Um mês de namoro com a minha gatinha mágica e perfeita desse mundo, com a minha cinderela. Sabia que eu te adoro muito. Eu também gosto muito de você. Não sei porquê, mas tá me dando uma vontade de não parar de te beijar, sabe isso? É? Olha, já tá tudo certo pro nosso passeio de veleiro. Beleza, a gente almoça e depois a gente vai direto pra Marina. Matheus, pera um minutinho, Edu. Alô? Oi, Cissa, sou eu. E aí, Matheus, você já tá em Dunas? Já, eu cheguei, mas eu tô com um problema aqui. Eu fui confirmar minha inscrição pro campeonato e meus documentos não estavam comigo. Eu sei, você esqueceu toda a documentação na pasta do trabalho de geografia. Mas será que não dá tempo de você vir aqui buscar? Não, a primeira luta já começa daqui umas três horas, mais ou menos. Mas, Matheus, você precisa participar desse campeonato. É muito importante pra você, pra sua carreira. E também tem patrocínio, né? É, eu sei, mas o que eu posso fazer? Só se você... Ah, deixa pra lá. Eu já perdi esse campeonato. Fala, Matheus, fala. O que é que eu posso fazer? Eu... Eu ia pedir pra vo... Pra você vir aqui trazer os papéis pra mim, mas... Hoje é seu aniversário de namoro. Não quero atrapalhar. Matheus, pode ficar tranquilo. Eu vou dar um jeito. Ah, o que será que foi dessa vez? Andréa, a gente precisa ter uma conversa. Mas, dona Laís, eu encontrei a Marcela e deixei ela na portaria, tudo certinho. Olha, dessa vez eu nem sei porque a senhora veio brigar comigo. Não, não, eu não vou brigar. Eu vim conversar. Se é que você tem um tempinho pra mim. Claro. Claro. Vamos lá pro trailer, tá mais tranquilo. Vamos lá. Tá bom, Matheus, tá bom. Pode deixar, eu te ligo, tá? Beijo, tchau. Matheus... Ah, ela esqueceu comigo toda a documentação de inscrição no campeonato. Agora não vai dar pra ele lutar mais. Pô, que chato, hein? Bom, a próxima vez ele tem que ficar mais esperto, né? Não, você não tá entendendo. Pior é que ele não dá pra fazer duas viagens, entendeu? Vir aqui buscar papelado e depois voltar pra lá. Daria pra fazer uma só. Calma aí, Chissa. Você tá querendo ir até Dunas e entregar esses papéis pro Matheus? É o único jeito dele competir. É, mas é o nosso aniversário de namoro, Chissa. A gente combinou o passeio de veleiro. Calma aí, eu não tô acreditando. Você vai me deixar aqui pra ir até Dunas atrás do Matheus? Sabe, quando eu era nova eu sonhava em morar sem um trailer. Sei lá, dá uma sensação de liberdade, né? Tia. Obrigada. Liberdade? Eu achei que a senhora tinha cortado essa palavra do seu dicionário. André, eu e Arnaldo já fomos muito pobres, meu filho. E se eu fui um pouco dura com a Marcela, é porque eu não queria que ela sofresse o que eu sofri. Eu queria que ela tivesse uma vida bem diferente da que eu tive. A senhora e o senhor Arnaldo são bem claros nesse ponto, né? Assim, um namorado pobre que nem eu, nunca foi plano pra vocês, né? Assim, pra Marcela. Esse não foi o principal problema, pelo menos pra mim. O pior é que eu não tinha confiança no seu caráter, André. Você desculpa, viu? Mas aquela situação do meu carro, aquilo ali... Eu não tive nada a ver com aquilo. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu não tive. Olha, tanta coisa já aconteceu depois daquilo. Não foi tanta água, já rolou. Então, olha, eu sei até que a Arnaldo te ofereceu dinheiro. Você não quis. Eu não quero até agora. Olha, ô... Dona Laide, você pode até não acreditar, mas eu preferia que a Marcela não tivesse um tostão furado. Eu acredito. Acredita? Agora eu acredito. Depois das suas atitudes, e também porque a Marcela pode ser tudo na vida. Menos boba. E ela gosta de verdade de você, André. Eu também amo sua filha, Dona Laide. Eu sei, eu tenho certeza disso. Meu coração de mãe não se engana. É por isso que eu tô aqui, viu? Eu tô aqui pra... Agradecer por você ter salvado a minha filha. E pra dizer que eu tô muito, mas muito feliz por ela ter o namorado que tenho. E desculpa, eu até fiquei emocionada. Isso. Quer dizer que... Quer dizer que eu tô do lado de vocês. E mais do que isso, eu vim aqui saber se você me aceita como amiga. Aceita?